oi minha gente tudo certo com vocês em espero que estejam todos maravilhosamente bem hoje eu trago pra vocês a caixa da avon da campanha 14 se você gosta desse tipo de vídeo é só continuar tá bom não teve falta e veio o meu conjunto de prato lembra daquele conjunto de prato de limão que veio na promoção que inclusive faltou pra mim pois é aí veio separado e resolvi comprar e tá aqui vamos abrir aqui essa caixa para não ficar um vídeo muito grande tesourinha verde já tá aqui hoje eu tô aproveitando a iluminação natural aqui do sol aqui né para não ficar um vídeo muito grande vamos lá essa daqui é a visão da caixa vale meu nossa senhora eu tô batendo aqui no tripé e olha só essa essa daqui é a visão da caixa já ajeitei aqui para entrar o máximo de luz solar possível começa aqui com a folhinha de conferência isso daqui é um 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 flower né flyer para o revendedor vem o avão com você da campanha 16 olha só que foi que veio meu prato prato limão amarelo 2 no final abro bem certinho viu eu vou botar aqui pode quebrar né veio a revista de cosméticos da campanha 16 gente vocês acreditam que desde acho que mais ou menos umas cinco e meia que eu acordei aí resolvi terminar as coisas da faculdade umas pendências que tinha e tive aula a caixa chegou agora cinco e pouco mais ou menos eu tô gravando correndo que eu tenho que voltar para as pendências porque essa semana eu tenho três provas no povo meu jesus ou é três ou são duas sei lá já até me esqueci três ou duas sei que tem mais de uma aqui a moda e casa da campanha 16 também aqui o outro prato do kit esse daqui é o limão moldura 4 tá vendo voltar aqui desse lado que pode quebrar esse daqui é o prato limão siciliano 3 ó também eita tô achando que tá não sei que tava quebrado mas não tá não tá aqui quer dizer não sei né vou abrir com vocês daqui a pouco outra revista de cosméticos da campanha 16 eu não sei porque eu perco o foco pra cá porque não tô me acostumando ainda me acostumei ainda com tripé mais uma moda e casa aí veio esse foco lâmpada tava na promoção lá no site no final eu abro é isso daqui ó não sei como é que funciona se a pilha vou ver tudo bem direitinho aqui é um kit de cuidados masculinos comprei também tava na promoção lá no site vem isso daqui ó a serra de unha pente tesoura aqui é um x né não sei se um x é a marca esse coisa que dá unha isso daqui eu não sei só se eu abrir depois eu abro e mostro bem direitinho tá bom aqui veio uma ampola de cabelo da advance techniques esse daqui é uma ampola nutrição e brilho de 15 ml aqui gente três amostras eu não lembro de ter pedido da amostra mas pelo que eu vi na nota é brinde 300 quilômetros turbo turbo também são os três dos 300 quilômetros turbo tá aqui mais amostra ó três amostras do far away veio um beyond sei lá como é o nome que chama esse também aqui que vocês estão vendo né foi novo veio uma máscara facial negra de 60 gramas veio um pó mate real de 7 gramas é o refil esse daqui é na cor porcelana esse celular foca bem é melhor do que o outro veio um shampoo e condicionador para cabelo da frozen de 200 ml e dois portas na verdade um porta metade metade de cebola olha só vem desse jeito aqui vou aproximar aqui para mostrar vocês ó bem bonitinho plástico muito bom bem resistente agora vou abrir os pratos e que der para abrir tá bom espere aí voltei muito obrigado por não ter saído do vídeo tá então vamos começar aqui com esse foco lâmpada e isso aqui gente que é uma bateria não inclusa eu vou abrir aqui com a tesourinha verde cadê tem um lá que vem aqui ó não abri ainda né logicamente como é que é isso aqui não tem mais nada olha só vem a lâmpada aqui uma instrução a lâmpada é assim ó aqui tem um negócio para colar tá vendo aqui ó eu vou gravar é vou mostrar aqui porque eu li ali e assim gente ó essa parte aqui ela removível normal e aqui ó você desenrosca e coloca a bateria aqui ó tá vendo e aí você liga aqui tem um botãozinho de ligar tá vendo aqui ó eu só não gostei do fato de ser a bateria eu acho que o pilha seria melhor se fosse elétrico recarregável melhor ainda agora o bicho não quer enroscar direito mas enfim mas de modo geral é muito bonito né muito útil de repente você cola isso daqui no guarda-roupa e aí vai e vai e também pode remover e deixa esse suporte lá preso lá da roupa depois volta de novo então bem legal tava um preço muito bom lá na internet como é que usa senão vou acabar quebrando a gente tá aqui tudo vem tudo aqui escrito depois eu olho aqui o kit masculino deixa eu botar aqui abrir também aqui com a tesoura não na verdade nem precisa porque dá pra abrir por aqui ó eita aqui o kit masculino vamos lá para os componentes desse kit né como eu falei um pente é uma pinça vem uma pinça ó um pente vou colocar aqui um unheque que eu já falei que vinha corta a unha a tesourinha de unha isso daqui que eu não sabia o que era e não sei o que é a gente descobri isso daqui é um removedor de pelo não pelo do corpo não é pelo de roupa você passa na roupa para tirar todo aquele fiapo sabe olha só bem legal eu nunca quis imaginar o que é isso até achei que era um pente aí eu fui fazer o teste nada acontecia no cabelo aí eu não acho que não pente não aí fui ver aqui que é um removedor de pelo e ainda vem uma lixinha de unha bem completo esse kit estava na promoção lá no site né e agora vocês estão vendo que eu tô até ansioso porque é a hora dos pratos esse daqui é o prato siciliano vou abrir agora com vocês quem me acompanha sabe que eu tentei comprar prato faltou e agora veio olha só que prato bonito olha isso muito bonito aí vem aqui oxford né bem legal tem que ajeitar aqui bem direitinho senão eu quebro eu abri esse outro aqui olha só a segunda estampa eu ia comprar só duas estampas só de gente que tava na promoção você comprando três saia mais barato do que você comprando dois e aí eu resolvi pegar os três né claro aí peguei peguei as estampas diferente a segunda estampa foi que a última estampa esse amarelo dois vai dar certo e a terceira estampa é só o prato de cerâmica relativamente grandes ao tamanho normal é ver essa estampa aqui veio essa estampa aqui e essa daqui ó são três estampas eu gostei bem legal só que eu preferia que tivesse vindo antes estava muito mais barato ainda vinha mais coisa olha só já que eu tô já terminei aqui de gravar mas vou colocar essa parte tô aqui segurando o celular vou mostrar bem de pertinho ó muito bonito ele veio sujo mas é normal da caixa mesmo na embalagem aí tem essa estampa aqui ó muito bonita né cheia de detalhe ó e essa daqui tá vendo olha aí muito bonito né foi isso muito obrigado deixa o meu like se inscreve no canal ativa as notificações para sempre receber os meus vídeos na sua página inicial interage comigo comenta e assim que estiverem disponíveis os outros vídeos de oflete ofertas da internet eu gravo e posto para vocês tá bom e muito obrigado até a próxima campanha se deus quiser tchau tchau gente eu já tô balançando aqui o tripé tchau valeu